Seu José Macedo é um dos mais de 400 comerciantes que participam do grupo da Polícia Militar. Ele tem uma loja de colchões na Avenida Tropical, também no setor Jardim Tropical em Aparecida de Goiânia. E qualquer suspeita envia logo uma mensagem no WhatsApp. Sempre que passa algum suspeito aqui, eu comunico com a polícia e de imediato a polícia vem e age. Já teve alguns casos aqui que eu mesmo saí seguindo a pessoa para poder dar informação para a polícia, onde estava, qual a localidade e foi sucesso. Prendeu a pessoa, estava realmente com produtos de furto. Então, assim, a gente está aqui para colaborar com a polícia também. Geovan tem uma oficina mecânica no setor Buriti Sereno, bairro vizinho ao Jardim Tropical. Ele conta que antes do grupo criado no aplicativo de mensagens e do trabalho intensificado da PM na região, os furtos só aumentavam. As tentativas de furto estavam muito, e mesmo os furtos, a comércio aqui na região estava muito alto e praticamente zerou. A gente vê um carro aí em determinado lugar parado por muito tempo. Porque a gente está na região, você sabe quem é morador, quem que não é. Aquele carro ficou aí parado por muito tempo, você já pede à polícia ou para puxar a placa, ou para dar uma averiguada. Se necessário, eles vêm até o local, averigam, abordam. E é sempre uma resposta instantânea. É imediato, é coisa de minuto. O grupo, batizado de Comércio Seguro, foi criado há pouco mais de um ano e permite que os participantes enviem mensagens com informações dos suspeitos, imagens e a localização em tempo real, o que contribui para uma ação rápida da polícia. Nessa mensagem, uma pessoa pede pelo grupo uma viatura. O texto foi enviado às 7h26 da noite. Um minuto depois, já havia a resposta do policial. A equipe foi direcionada para verificar um possível suspeito no telhado de um estabelecimento. Hoje, esse grupo, que envolve comerciantes da região do Garavelo, tem cerca de 480 membros de três setores. E traz agilidade no atendimento, essa interação entre polícia militar e também os comerciantes. Quem vai falar pra gente sobre esse assunto aqui é o comandante do 45º Batalhão Major Tiago Freitas. Major, esse é apenas um dos grupos criados para atender a região, né? Como que funciona? Sim, o grupo aqui, denominado Comércio Seguro, abrange todo o grande Garavelo, setores próximos. Temos 480 comerciantes participantes do grupo. E o grupo é uma das etapas dessa operação Comércio Seguro. Inicialmente, fizemos um diagnóstico na região, onde percebemos presença de mocós, grande número de usuários de drogas em situação de rua na região, ambulantes na porta das instituições bancárias, na porta dos comércios, trazendo todo um transtorno, perturbação de sossego por meio de sol automotivo nos corredores comerciais. E a partir daí, implementamos algumas ações, né? Que foi uma operação planejada, chamando as instituições municipais de fiscalização. E o resultado foi aparecendo. Conseguimos demoler mocós, interstitar pregões irregulares, bares e distribuidoras funcionavam de forma irregular aqui com a presença de usuários de drogas, retiradas de ambulantes nas portas das instituições bancárias, apreensões de sol automotivo. Então, tudo isso foi uma das etapas das ações. E a principal veio com a integração, essa rede de proteção com os comerciantes. Então, hoje o comerciante que precisa de um apoio da polícia militar, numa denúncia, numa suspeita, num crime que ocorra aqui na região, tem a resposta rápida da viatura comercial que também foi criada. Essa viatura comercial atende os corredores comerciais e a resposta tem sido muito positiva. O grupo de comerciantes não é o único criado pela PM. Temos outros grupos específicos, como o exemplo do grupo das instituições financeiras. Todos os gerentes de instituições financeiras, lotéricas, estão presentes neste grupo. Então, crimes, suspeitos nessas regiões das instituições, a resposta também é rápida. Temos o grupo das escolas seguras, onde todos os diretores das escolas que pertencem ao Quadragés, 5º Batalhão, também estão no grupo ali à disposição, a viatura para atendimento. E das residências dos bairros, temos alguns grupos. Então, tem sido muito importante essa interação, da integração com as instituições, com a rede de proteção dos comerciantes e o policial comprometido na sua missão, de servir e proteger a comunidade. Então, tem sido um sucesso, uma repercussão muito positiva, que tem resultado na redução dos índices criminais. Além de estar conectado 24 horas pelo celular, o policiamento na região do setor Garavelo, em Aparecida, também foi intensificado e várias fiscalizações foram realizadas. Segundo dados da Polícia Militar, Antes de março de 2023, o índice de criminalidade nesses setores havia crescido 13%. Hoje, quem mora e trabalha aqui já sente a diferença na segurança da região. Sempre que é solicitado, o CPU vem em instante, já está aqui, a resposta é de imediato. E, graças a Deus, tem melhorado muito a região. A região hoje aqui tem um certo sossego para o comerciante, que é uma região que, geralmente, principalmente final de ano, as pessoas vêm para o comércio e acabam fazendo aqueles pequenos furtos, mas que incomodam o comerciante de um modo geral. Então, graças a Deus, esse trabalho tem sido um trabalho espetacular por parte da polícia. Se fosse para a polícia ficar procurando determinadas situações, às vezes demorava mais encontrar. E, como a sociedade está integrada, o grupo joga lá, o suspeito saiu de uma área, ele pensa que está se livrando, mas já tem alguém de olho nele. Com isso, passa para a polícia, a viatura chega o mais rápido possível. É os olhos da polícia de forma alongada. A sociedade contribuindo ali, atenta. Sim, sim.